A morte tem sido uma indesejável companhia para Doug. Sua única filha faleceu em um acidente, sua amante morreu de infarte e seu casamento de 30 anos está em estágio terminal. Em a garagem. Quando você abre a porta, o fogo vem dentro. Então, fechamos a porta, Lois. Aquele cão, você usou em Gold Hill. É uma experiência única. Você está gravando a sua nome em um pedaço de gravação. Como você quer dizer? Eu quero dizer que eu não estou morto. E você não está morto. Um dia, numa viagem a trabalho, ele conhece Mallory, uma jovem stripper que pode ser o passaporte para a sua salvação. Um, so, a hundred bucks a day, and you just live at my house? Yep. So, you'll be my sugar daddy? You know what that is? Kinda. You'll buy me cool things? Buy your broom in a dustpan. Turn the water onto the tub so I can rinse this thing off. Come here, the assholes from that club. That's stupid. That's really stupid. Yoke, I'm really fucking stupid. You want to run away? You want to hide? Maybe. You want to pretend some runaway stripper is your daughter? Descubra que o destino não brinca em serviço em Welcome to the Rileys. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL